Há uma aproximação muito clara da Fórmula 1 com a Indy, e há sempre aquela tentativa de você colocar um piloto na categoria que seja americano, mas principalmente pilotos que estão em ebulição na Indy na Fórmula 1. Eu gostaria de saber de vocês, começando com o Evelyn Guimarães, se é possível entender que haja um intercâmbio desses jovens? Acho que não, viu? Acho que não é louco pensar, não. Então, eu acho que, por exemplo, eu acho que a principal ponte é a McLaren, nesse momento. Acho que a McLaren tem uma ligação muito forte com a Indy, um interesse grande na Indy, e isso tem contagiado o paddock da Fórmula 1 também. A gente falou sobre isso na semana passada, quando a Fórmula 1 dá os parabéns para o Hélio, enfim. E também trata muito bem o Grosjean, a Polia, o Pódio, tudo isso foi muito comemorado também pela Fórmula 1 e muito falado lá no paddock também. E agora o Pato Ward também, que fez um final de corrida excepcional, como você falou. E, curiosamente, o Erikson, que foi piloto da Fórmula 1, também ganhou nesse final de semana lá na Indy. E a gente estava falando na redação que não estávamos preparados para a vitória desse domador de leões aí. Domador de leões. Sim. E ele venceu a corrida também, naquela falta de sorte, sei lá, incrível, daquela zica do Will Power. Mas, assim, curiosamente você tem esses caras, o Erikson, o Grosjean, embora não tenha tido um grande final de semana, pelo menos em corrida, mas em classificação ele foi muito forte. Mas foi ao pódio já. Então, são caras que estão se encontrando mesmo na Indy, o que chama atenção da Fórmula 1. Olha, é uma categoria difícil, porque a gente sabe que a Indy, tudo pode acontecer lá, você está, mesmo que você esteja numa equipe média ou até numa equipe pequena, você mesmo assim, em alguns momentos, você tem chance de ganhar, você tem chance de mostrar outro trabalho. Isso acaba acontecendo, isso chama atenção. Então, se num campeonato tão acirrado, tão difícil quanto é a Indy, e os caras estão conseguindo vencer, estão conseguindo disputar título, eu acredito nisso, eu acho que a Fórmula 1 tem um olho também para a Indy, sabe? Principalmente por esses jovens que estão lá, que já estão abrindo novos caminhos, tem outras personalidades diferentes e tudo mais, e principalmente na pessoa do Pato World. E olha que fase do México, né? Venceu na Fórmula 1 em Macu, venceu na Indy também. Então, você não acha louco, não acha mesmo. Eu acho que essa ponte com a McLaren é muito importante para abrir, mas também o que os caras estão fazendo lá, os caras que saíram da Fórmula 1 estão lá, e esses meninos tendo toda essa visibilidade. E, por exemplo, a Indy na Europa, está passando na, na Europa, não, na Inglaterra, né? Está sendo transmitida pela Sky Sports, né? Então, assim, e durante a gente, eu pelo menos acompanhei pela Sky Sports no final de semana, e eles vão fazendo essa ponte o tempo inteiro com a Fórmula 1, sabe? E traz aquilo que está acontecendo na Fórmula 1 para a Indy, e faz essa ponte com a McLaren, e lembra coisas que já aconteceu. Então, assim, eu acho que é muito possível, em algum momento, a gente ter esse, esse trânsito, né? Essa, esse revezamento, sim, sem dúvida. Principalmente dos, dos mais jovens, coisas que já aconteceram antes. Então, acho que talvez a gente tenha uma, uma nova geração de pilotos que tem, tem muita, muito sucesso na Indy, vence, eventualmente vence em título, e vão para a Fórmula 1 depois. Assim, eu acho que a gente vai ver esse ciclo novamente.